O nosso geral é o Senhor, marchando assim o Seu Exército Poderoso é esse, agora será visto em toda a terra Vamos cantar, o inundar, glória, glória a Deus E sensar a batalha, toda a terra, tanto pra nós te encerrar O nosso general é o Senhor, se que nos sustentar Nenhum inimigo não se enxergar O nosso general é o Senhor, se que nos sustentar Nenhum inimigo não se enxergar O nosso general é o Senhor, Deus abençoe, aleluia! Amém!